A profecia de Joel está cumprindo Jesus é bom, Jesus é bom Eu estou crendo que ele vai me dar um dom O dom de língua, de profecia O dom de cura, o amor de interpretar Estou pedindo, insistindo E brevemente Jesus vai me batizar Todos os crentes que não foram batizados Devem pedir revistimento do poder Pra combater a grande força do pecado Que predomina o mundo sem esmurecer Pois Jesus Cristo sempre está ao nosso lado Com ricos dons que ele tem para nos dar Então teremos estes dons maravilhosos Pra fervorosos contra o mundo batalhar Jesus é bom, Jesus é bom Eu estou crendo que ele vai me dar um dom O dom de língua, de profecia O dom de cura, o amor de interpretar Estou pedindo, insistindo E brevemente Jesus vai me batizar E a bondade de Jesus é tão imensa É infinita e ninguém pode explicar Ele chama a salva e cura as doenças E reanima os que estão a fracassar E o pecador que aceitaram o evangelho Vida é eterna e Jesus receberá Jesus batiza com o Espírito Santo E um novo canto aos seus servos ele dá Jesus é bom, Jesus é bom Eu estou crendo que ele vai me dar um dom O dom de língua, de profecia O dom de cura, o amor de interpretar Estou pedindo, insistindo E brevemente Jesus vai me batizar Todos dizem que quem deu Deus, mas não crê na escritura Vivem nos desejos céus Duma vida de amargura Adeus por seu muito amor Avisa a todo o povo Para entrar no meu reino É preciso nós sempre tudo Uma noite, Nicodemus Foi falar com meu Jesus Sua alma estava sedenta Para conhecer a luz Jesus assim esqueci Muito calmo e carinho do sul Se queres ver o meu reino Tu tens de nascer Tu tens de nascer de novo Jesus disse para o rico Tu guarda os mandamentos Reparte seus bens Reparte seus bens com os pobres Para ter contentamento Correndo se retirou Correndo se retirou Com o coração pesaroso Para servir a Cristo É preciso nascer de novo Nós que somos Nós que somos sua igreja Andemos em santidade Vamos vencer Vamos vencer a periga Divulgando esta verdade A Bíblia nos afirma Que no dia glorioso Só subirão Só subirão com Cristo Os crentes nascidos de novo Só subirão com Cristo Os crentes nascidos de novo Só subirão com Cristo O Senhor nos separou Para evangelizar Na cidade e no campo Onde quer te nos chamar Eu com muita alegria O seu mandato irei cumprir Confiando em Jesus Cristo Vou levar para os aflitos A mensagem do porvir O evangelho vou pregar Por este mundo afora Muitas almas vou ganhar Para o reino da glória Mesmo quando o inimigo enfrentar Para me impedir Mas com Cristo no combate Pregarei por toda parte A mensagem do porvir O que entrou na peleja Não fique despercebido O inimigo tem vitória Quando o crente está dormindo Vamos pregar o evangelho Foi Jesus que mandou ouvir Desenterrou-se Desenterrou-se o talento E vai pregar Enquanto é tempo A mensagem do porvir No céu há muitas moradas Que Jesus foi preparar A seara está branca É o tempo de ser pai Pela nossa prenação Muitos vão se decidir Muitas almas se despertam Com o grado de alerta A mensagem do porvir A nämlich que vai em Jardins Apreciada Muitas almas E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ouvir porque havia de passar por ali E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima viu e disse-lhes Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa E todo o povo renduísta, murmurava um do meu Senhor Quem entrará para ser hospedeiro, é um homem pecador Ele levanta-nos aqui Diz-lhes de alma ao pastor Se alguém tem um defraudado, quadro gritado, pagarei com amor Eu mei por Nazareno, conhecendo aquele coração E se hoje nesta casa, entrou paz e salvação Pois este desprecebido, caminhava para a condenação Mas nele encontrei fé, pois também é filho de Abraão Jesus hoje ainda salva Um pecador arrependido, o coração ele lava Com o seu sangue vertido Ele está te chamando Oh bem depressa amigo Pois venha me buscar Venha salvar o que havia perdido O Senhor é a minha luz e a minha salvação Uma coisa pedi ao Senhor que possa morar na sua casa por todos os séculos, amém Que possa morar na sua casa por todos os séculos, amém Quando os meus inimigos adversários contra mim se investiram Para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram Uma coisa pedi ao Senhor que possa morar na sua casa por todos os séculos, amém Que possa morar na sua casa por todos os séculos, amém Que possa morar na sua casa por todos os séculos, amém Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não queimeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria Uma coisa pedi ao Senhor que possa morar na sua casa por todos os séculos, amém Que possa morar na sua casa por todos os séculos, amém Ainda que o exército me cercasse, amém Que possa morar na sua casa por todos os séculos, amém Mas eu acho que há algo que morar na sua casa por todos os séculos, amém Oh Deus, a Ti eu elevo, esta humilde oração Minha vida a Ti eu entrego, em todo o meu coração Fica comigo Senhor, fica comigo Senhor Para guardar-lhe, da fúria do vil, quem já dou Meu barco é muito frágil, e bravo está o mar Com seu amor inlutável, as ondas podem calmar Fica comigo Senhor, fica comigo Senhor Para guardar-lhe, da fúria do vil, quem já dou Levantaram os meus inimigos, querendo-me suplantar Oh Deus, a Ti eu entrego comigo Vitória Tu me darás Fica comigo Senhor, fica comigo Senhor Para guardar-lhe, da fúria do vil, quem já dou Levanta oh Deus agora, a sua potente mão Para guardar-lhe, da fúria do vil, quem já dou Para guardar-lhe, da fúria do vil, quem já dou Amém. Ovelha triste, desgarrada no afrisco, feliz sofreio pelos campos a vagar. Hoje o pastor assim te chama como vivo, oh minha ovelha, onde tu estás? No meu afrisco só estão noventa e nove, e falta uma que estou a procurar. Mesmo cansada, a batida me enferma, no meu ombro eu traí quando achar. Mas de repente ele o brinde um gemido, seu coração já começou a se alegrar. Por encontrar a sua ovelha já caída, quase sem vida no meio de um ramassar. No meu afrisco só estão noventa e nove, e falta uma que estou a procurar. Mesmo cansada, a batida me enferma, no meu ombro eu traí quando achar. Mesmo cansada, a batida me enferma, no meu ombro eu traí quando achar. A batida é o brinde e falta uma que estou a procurar. E como o mundo me desgaste a vacilar, e um pastor que procura a mulher é jertur, e lá na cruz morreu para nos salvar. E o meu apreço só está em noventa e nove E falta um marquês novo a procurar E no casada batida o inferno No meu ombro eu trarei o quanto achar E no casada batida o inferno Do reino de Deus Mas Jesus Cristo veio me salvar Mesmo em uma ovelha do apreço seu Agora eu canto entusiasma do Do aleluia ao meu Salvador Pois eu vivia, não vi o pecado Mas Jesus Cristo me libertou Quanta alegria achei em Jesus Quando aceitei o do meu coração Pois os meus olhos viram sua luz E minha alma sentiu salvação Agora eu canto entusiasma do Do aleluia ao meu Salvador Pois eu vivia, não vi o pecado Mas Jesus Cristo me libertou Foi meu amigo que está esperando Deixando sua vida de pecados Pois Jesus Cristo está te chamando Vem convidando para o seu redim Agora eu canto entusiasma do Do aleluia ao meu Salvador Pois eu vivia, não vi o pecado Mas Jesus Cristo me libertou Oh meus irmãos que a Cristo estão seguindo Batalha firme em esta peleja Porque os dias estão se cumprindo De Cristo vir buscar a sua igreja Por isso eu canto entusiasma do Do aleluia ao meu Salvador Pois eu vivia, não vi o pecado Mas Jesus Cristo me libertou Não tenho falta de nada O Senhor é o meu pastor Deitar me fazer em verdes passos Onde a vida tem vigor Quando as minhas águas calmar O meu amado Senhor Refigera a minha alma Pelo seu bendito amor Pelo amor do seu nome Sou guiado onde for E mesmo pelos alados De sombra, de morte e dor Não temerei nenhum mal Comigo está o Senhor Com sua varé e cajado É o meu consolador Uma mesa perante mim Prepara meu Salvador Diante dos meus inimigos Em prova do seu amor Puxa minha cabeça Com óleo de moivador O meu cálice Transporta-te A alegria e perdoa A alegria e perdoa A alegria e perdoa Certamente que a bondade Do meu eterno pastor Que a sua misericórdia Jamais a ninguém falhou Durará eternamente Para me livrar da dor E habitarei pra sempre Na casa do Senhor E na casa do Senhor Foi só eu Minha acid A luz do evangelho minha alma ilumina, desde que aceitei Jesus. A minha tristeza tornou-se em alegria, quando em mim brilhou a luz. Eu vou vencendo com o vento, o monta-falo, o coração, andando sempre iluminado, como a luz do Salvador. Eu subirei, valendo o vento, convispirei para o céu e ao céu. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Por isso eu vivo alegre, pois o Senhor me guarda, eu não vivo mais sozinho. Eu vou vencendo com o vento, o monta-falo, o coração, andando sempre iluminado, como a luz do Salvador. Eu subirei, valendo o vento, convispirei para o céu e ao céu. Andando com Jesus, nesta luz tão gloriosa, minha alma vai repousar. Quando chegar o dia que o Mestre lorna as nuvens, vier para a luz buscar. Eu vou vencendo com o vento, o monta-falo, o coração, andando sempre iluminado, como a luz do Salvador. Eu subirei, valendo o vento, convispirei para o céu e ao céu. Eu subirei, valendo o vento, com 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 o vento. Eu subirei, valendo o vento, com o vento, com o vento, com o vento. Eu subirei, valendo o vento, com o vento. Eu subirei, valendo o vento, com o vento, com o vento.